Flamengo! Fala, nação! Então, são uma e meia da manhã, da madrugada, de terça pra quarta e adivinhem o que eu estou fazendo? Vocês devem estar achando estranho, né? Eu tava gravando esse vídeo aqui em casa, iniciando o vlog assim mas estou eu aqui, ó Isso tudo pra fazer uma festa muito bonita Espero que dê tudo certo, gente Eu tô muito nervosa São uma e meia da manhã, eu não dormi Não pretendo dormir nem tão cedo E vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo Espero que todo esse esforço seja válido no final Tamo junto Continuem acompanhando o vídeo Gente, chegamos, ó aqui no saquinho Foi parecendo o Papai Noel, vou dar doce Fala aqui, Duda E aí? E aí? Nervosa? Tô Ó, gente, hoje ela falou que quer conversar Conversa aí Olha só Fala Cantar Cantar Cantar, pelo amor de Deus Cantar Sem violência Sem Só cantar E vamos fazer a festa Que vai ficar muito bonito, gente Tá Eu tô nervosa Eu também Tô toda arrepiada Mas vamos com tudo Porque isso aqui é Flamengo Gente, bora Olha isso Não tá nem se aguentando Júlia, me dá o saco Não, eu vou levar aqui, ó Como é que é a pessoa Morena, bota a minha filha no teu blog Vem, vem aparecer comigo Gente, qual seu nome? Fala, pessoal Ruth Isso Gente, olha a Ruth aqui Manda um beijo, pessoal Beijo Qual sua expectativa pra hoje, Ruth? Muito boa, né? Bota Guerreiro Bota Guerreiro vem hoje, menina Placar, placar Placar, placar Fala tudo Dois a zero Dois a zero Gostou muito assim Cantar um bem, por favor, hein Valeu Gente, ela tava zoando Que eu não quero largar meus papeizinhos Cortei eles com tanto amor Com tanto carinho pra tu querer levar meus papeis Deixa que eu passe o suco Vamos lá, vamos lá, pessoal Não vamos entrar cedo hoje, hein Hoje é dia de entrar cedo Os portões já estão aberto Olha a Júlia aí, ó Olha a Júlia aí, ó Bora Gente, acabei de entregar os papeizinhos Lá com o pessoal das organizadas E tô muito nervosa Já falei isso Estamos, estamos Eu tô nervoso Primeiro porque é semifinal E segundo porque tava com a maior saudade do Maracanã Pô, cara Agora a gente só vai pegar Jogar no Maracanã contra o Florzinha, né? Pô, não sei Mas a gente fechou uns três jogos, eu acho Do Maracanã? Pô, maior jogo, então É, bom, bom, bom Pô, então vamos com tudo Gente, a festa vai ficar bonita Espero que o time corresponda à festa, né? Com certeza Tem que corresponder Eles não são nem malucos Pô, mas enfim, vamos com tudo A festa vai ficar bonita 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 Vem! Vem! Caso Paraca Nunca vie, porque o Zé é nunca lá, os jogadores todos choram, não te confverbs palmas oi! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você?eu? Cadê você? E quando o maracão nunca vi, tudo em gerando catamar Os jogadores todos choram, não tem torcida pra apoiar Cadê você? Cadê você? Eu sou o Brasil Nemo, estou sempre contigo Somos uma nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo Com o meu ramo sagrado, que a bandeira não vão O maracão nosso vai começar a festa Vale, 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 oh! Vale, 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 oh! Vale, 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 oh! Vem tanto o meu coração Não importa onde esteja, sempre estarei contigo Com o meu ramo sagrado, que a bandeira não vão O maracão é nosso, vai começar a festa Vale, 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 oh! Vale, 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 oh! Vale, 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 oh! Vem tanto o meu coração 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 E agora, seu povo, veste o mundo de louco Tarei, tarei, tarei meu povo, na cima dele é a melhor Seja no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez só, né? Tarei, 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 tarei Tarei, 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 tarei O coração, né? O coração, né? O coração, né? A Copa do Brasil eu tenho um rei O brasileiro já ganhou por cê Lembra você, sou campeão mundial! Gente, fim de primeiro tempo! Tá separado agora, pô! Agora que eu vou torcer, a fluiris vai tremer! E um pute é você, porque eu vou prescindir! A turma será na mão! O malacaragoso vai começar a cantar! Talê, talê, talerô! Talê, talê, talerô! Talê, talê, talerô! Pertão do elevador! A estela negra, o que pode me ajudar? Será que você deve acordar, eu não sei! Que o tipo foi buscar! Só amor, alegria e o povo! Pra ver essa galera! A garrava! Não, não, não! Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamá! Tá chuseca, tá chuseca, tá chuseca, vem bela joia Cadê você, cadê você? Cadê você, cadê você? Cadê você, cadê você? Tá no baracão, nunca vi Que você é essa? Cadê você, 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 Obrigado.